Música Muito boa noite, queria falar com vocês hoje, hoje, Bezrat Hashem, uma mensagem que eu considero ela potente e óbvio que a gente vai chegar juntos a uma aplicação dela para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque uma coisa que eu acho muito verdadeira, e isso espero que óbvio, a Torah Kudoshah, aí quando a gente fala de Torah, quer dizer Torah, Mishnag, Marah, tudo o que acontece, é algo que foi escrito e algo que aconteceu, mas é algo que acontece, por quê? Porque a história sempre se repete, então através da gente ler a história e ter o privilégio de aprender a olhar a história de acordo com o óculos, de acordo com a visão da maior sabedoria do mundo, que é a Kadosh Baruhu, a gente vê a história com um perfil completamente diferente, então a gente não está lendo uma história, a gente revive uma história, mas a gente aprende a ver a história do mundo, dos avós, tudo, com a perspectiva da visão mais perfeita do mundo possível, que é a visão de a Kadosh Baruhu. Então, eu queria ver junto com vocês, queridos, a história é o seguinte, se a gente for observar, se a gente for observar, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, a gente tem um passuk em Parashat Baloterra, e esse passuk conta para a gente o seguinte, a trajetória do povo Yodi durante os 40 anos do deserto, e o passuk é repetido algumas vezes, ele traz um grande louvor do povo Yodi. Qual é o passuk e qual louvor? Explico imediatamente. O passuk fala para a gente algumas vezes, mais uma vez em Parashat Baloterra, Alpi, Hashem e Hanu, Vialpi, Hashem e Saul. O povo descansava conforme a ordem, a diretriz de a Kadosh Baruhu, e o povo viajava conforme a diretriz, o planejamento de Hashem. O que quer dizer isso? É o seguinte, esse passuk se repete inúmeras vezes em Parashat Baloterra. Imagina, antes, para a gente poder entender esse passuk um pouquinho melhor, imagina a gente sair de férias, e aí a primeira pergunta que a gente faz é quantos dias a gente vai ficar em tal cidade? Por quê? Ou tal hotel? Por quê? Porque a gente quer saber se a gente desfaz as malas ou não desfaz as malas, ou se a gente já precisa comprar alguma coisa para deixar no hotel, se a gente ficar um dia, não, se a gente vai ficar três, quatro dias, já vale a pena comprar umas frutas, uns salgadinhos, já deixar no hotel e daí por diante. Sempre me lembro das viagens que a gente faz com a Marcha da Vida, a gente não passa normalmente mais do que uma noite em cada hotel. A gente anda muito de ônibus e se desloca bastante. Então chega a noite e dorme, no dia seguinte vai embora e vai já para outra cidade. Então quando a gente vai para a Europa, para a Polônia, esses lugares, nessas viagens, a gente não costuma ficar mais do que uma noite no mesmo hotel. Então a gente pode passar uma semana sem desfazer a mala. Por quê? Porque desfazer a mala para amanhã já fazer de volta, então já nem vale tanto a pena. Então o povo ficava no deserto, eles chegavam em uma localização no deserto, eles precisavam saber, a gente vai ficar aqui um dia, uma semana, um mês, um ano, três anos, e conforme o tempo que a gente vai ficar, a gente vai desfazer. Lembrem que não é uma mala, é uma vida, porque eles levaram as coisas do Egito, micro-ondas, liquidificador, roupa e you name it. Então o Passu conta para a gente como é que funcionava essa jornada no deserto. O Passu fala para a gente um louvor assim, power. Alpi Hashem e Hanu, e vai alpi Hashem e Sao. O povo estacionava conforme a ordem de Hashem, e viajava conforme a ordem de Hashem. O que quer dizer isso? Eles não sabiam se eles iam ficar no deserto cinco dias, naquela localização, cinco minutos ou cinco anos. Eles chegavam e estacionavam. E às vezes ficavam um mês lá, e às vezes ficavam um ano, ou dois, ou cinco, dez anos lá. E quando Moxerabeno tocava as trompetas, e as nuvens celestiais começavam a se deslocar, o povo imediatamente ia de um lugar para o outro. E é incrível, nunca vi isso escrito, mas a gente pode falar porque é fácil notar isso, a gente nunca viu na Torá inteira que o povo reclamou de ter que se deslocar. Impactante, um louvor gigante. Então passou por falar, uau, eles não sabiam quantos dias eu ia ficar naquele hotel, entre aspas, no deserto, naquela localização. Às vezes ficava um pouco tempo, às vezes muito, muito tempo. Alpi Hashem e Hanu, e alpi Hashem e Sao. Conforme a ordem de Hashem eles paravam, imediatamente, conforme a ordem de Hashem, eles continuavam a jornada deles no deserto, sem sequer nunca reclamar. Mas eu acabei de desfazer minha mala, agora a gente vai ir. A gente não encontra nenhuma reclamação deles. E a vida do Yehudi é, segue um pouco esse passuco. Eu sempre pensei, alpi Hashem e Hanu, e alpi Hashem e Sao. O Yehudi de verdade, que ele vai acompanhado por Hashem, ele vai seguindo as nuvens de Hashem, mesmo que a gente não tenha nuvens hoje, mas a gente tem as instruções de Hashem. Então a gente estaciona conforme Hashem quer, onde ele quer, anda, vai para outro lugar conforme as orientações de Hashem, por isso que cada um mora em lugares diferentes e faz coisas diferentes, porque o destino programado de cada um de nós é diferente. Eu entendia sempre que esse passuco tem um reflexo nas nossas vidas, e o reflexo é que a gente vive conforme a orientação de Hashem, cada um na função dele, na situação econômica, social, religiosa, alpi Hashem e Hanu, alpi Hashem e Sao. Habibi, estaciona aqui, agora é hora de mudar para aquele trabalho, agora é hora de mudar de casa, agora é hora de mudar de lugar na sinagoga, cada um a gente vai mudando conforme a instrução de Hashem. Nada é aleatório. Sim, eu entendia sempre. E na verdade, eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que é isso que Hashem quer da gente? Isso deve estar se falando lá, mas... Óbvio! Me explico. E não é tão óbvio, não é tão paixuto, e acho que talvez não é verdade. Escutem comigo no decorrer do Shura, acho que tem um Hidush aqui, uma novidade muito forte, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou contar para vocês uma história, que normalmente eu deixarei ela mais para o fim do Shura, mas ela vai ser o começo do Shura, e a gente vai andar um passo acima da história, depois, em seguida. A história, na verdade, é a seguinte, meus queridos, história verdadeira, com nomes verdadeiros também. A história aconteceu na década de 50, e Steinberger, um Eudir americano, que se transformou com o tempo num grande businessman. Tinha lojas, e nessas lojas ele tinha muitos funcionários. ele ficava muito em Manhattan, uma das vezes ele teve que se deslocar para Brooklyn, no hospital que havia lá, para visitar um grande colega que ele tinha. Ele foi para o hospital, visitou o colega, e para voltar para Manhattan sem pegar trânsito, qual que é a melhor forma? Pegando o metrô. Por baixo da terra, a gente não pega trânsito. Esse senhor Steinberger, ele entra no metrô, ele normalmente não estava acostumado a andar de metrô, por ser uma pessoa que andava de carro, etc e tal, mas devido ao tempo, mais uma vez, ele entrou no metrô para fazer o trajeto de uma forma mais rápida. Metrô cheio, ele fica de pé, de repente, o metrô estava lotado, do lado dele, uma pessoa que estava sentada levanta para sair no próximo ponto, e ele logo se senta. Ele se senta, e ao lado dele, esse senhor Steinberger, no metrô mais uma vez, Brooklyn, Manhattan, ele vê um indivíduo lá, lendo o jornal, mas não com a mão aberta, com a mão 180 graus. Então, o jornal estava quase na cara desse senhor Steinberger, e a mão do indivíduo, do vizinho do lado também, um pouco assim, arrojado demais. E, óbvio que o jornal, literalmente, estava no nariz do doutor Steinberger, o doutor Steinberger começou a olhar o jornal, e ele percebeu que o jornal estava em polonês. O doutor Steinberger sabia polonês, e eu dei polonês. E ele fala para esse indivíduo que estava do lado dele, que nunca tinha visto no metrô, ele fala, olha, o senhor está procurando trabalho? Ele falou, deve ser que ele é eu dei também, e ele procura trabalho, e eu tenho um business com muitos funcionários, talvez eu possa ajudar ele. Então, ele fala para esse indivíduo ao lado dele, você está procurando trabalho em polonês? Ele fala, não. Aí ele fala, eu vejo que você está lendo os classificados aí, faz alguns minutos aqui do meu lado, e o que você está procurando? Me permita, se não é um emprego? Ele fala, eu estou procurando a minha esposa. Assim diz o vizinho desse senhor Steinberger, no metrô. Ele falou assim, como assim? Os classificados? Você quer casar pelos classificados? Ele falou, deixa eu te explicar algo. E contou o vizinho, para o senhor Steinberger, o seguinte, eu morava antigamente na Hungria e nós fomos capturados pelos russos antes dos nazistas chegarem na Hungria. Eu sou de uma cidade chamada Debretsin e eu tive um trabalho muito difícil durante os anos que eu estava lá sobre o domínio russo. Eu tive que cavar covas e fazer trabalhos completamente assim, difíceis, até de pensar emocionalmente também. Mas, eu tive a sorte de não parar na mão dos nazistas. e minha esposa não teve essa sorte. E quando eu voltei para a minha cidade de Natal, eu fui procurar minha esposa. A primeira coisa que eu fiz depois da guerra, tudo terminou, eu voltei procurar, lembrava onde eu morava, óbvio, tinha grandes memórias e eu fui procurar onde estava minha esposa. Será que ela sobreviveu? Será que ela fugiu? E eu não vi ela lá. Por isso, eu sempre fico lendo os classificados, porque talvez no jornal de lá, ela escreve perdi meu marido e eu vou ler e eu vou procurar e ver se é ela mesmo e a gente vai poder se reunir de volta. Óbvio que a gente poderia pensar esse marido está no português, claro, me permitam, viajando na maionese. Fazem alguns anos já, meu querido, que a história se passou e todo dia você fica lendo no classificado, vê se ela aparece, mas é assim, quando a pessoa quer uma coisa de verdade e a gente sabe, a pessoa vai até o fim, ele não desiste, isso é maravilhoso. Sr. Steinberger, voltando para a história, fica em silêncio por uns 30 segundos e o vizinho fala para ele, está tudo bem? Eu falei alguma coisa que te ofendeu, só contei, respondi a tua pergunta, porque eu estou lendo os classificados. Sr. Steinberger fala, está tudo ótimo, mas você não vai acreditar em mim agora, mas eu vou te contar de qualquer jeito. Eu tive uma reunião poucos dias atrás, faz mais de uma semana, mas menos de um mês, um business, almoçando, e haviam poucas pessoas no almoço. uma moça me contou uma história muito parecida com a sua. Ela entra, vem no jornal, procurando o marido nos classificados e me conta que ela viveu lá, que o marido foi, teve a sorte de ir para o governo russo e ser pego para fazer trabalhos e ela não, e ela não sabe o que aconteceu com o marido. E aí, eu fiquei pensando se talvez a gente não pode fazer o chidur de você com ela. Talvez eu possa apresentar um para um outro. E, meus queridos, o final da história foi que o Dr. Steinberger, Mr. Steinberger, não fez o chidur entre aquele homem e aquela mulher. História 100% verídica. Porque eles já eram marido e mulher. Ele somente pegou o telefone daquele indivíduo no metrô e já tinha o telefone daquela senhora e juntou os dois. Era um marido e mulher se reencontrando depois de não ter visto um ao outro, saber o paradeiro um do outro anos depois da guerra. Só agora, reunidos de volta. Onde se encontraram com o metrô Brooklyn, Manhattan, metrô aberto e de repente, a gente diria, por acaso senta alguém do lado que normalmente não pega o metrô e por acaso sabe ler polonês e por acaso teve uma reunião há pouco tempo atrás com a mulher com a mesma história e por acaso e por acaso. Isso é Alpi Hashem e a Hanúva e Alpi Hashem e Saul. Acompanhem comigo. A vida do Yehudi até para sentar num metrô, até para pegar um metrô, ela pode ser vista ou Alpi Hashem ou de uma forma natural. Nós escolhemos se a gente quer ver isso de Alpi Hashem conforme a instrução de Hashem ou aleatoriamente. Quando a gente fala justo naquele momento que isso é Hashem ou às vezes na nossa vida a gente fala quase que eu isso também é Hashem, Alpi Hashem. Quem fez o quase para a gente? Quase batiu o carro. Quase fui mal na prova. Quase perdi o elevador e ia perder um business importante ou um estudo importante ou um miniar. o que é o quase? O quase na verdade é por um tris. Por um tris quase ou justo quando são sinônimos da palavra Akadosh Barucho. Porque na vida Hashem está no comando. Alpi Hashem. A gente senta e Alpi Hashem a gente se desloca na vida. Depende se a gente quer ver isso dessa forma ou a gente acha que é de uma forma natural. Isso é 100% verdadeiro. e a história eu acho que mexeu com a gente. Mas eu acho que tenho certeza que eu queria andar dessa história um passo para frente e tem algo um reduxo, uma novidade, meus queridos, que talvez a gente nunca pensou sobre ela. É o seguinte, algo novo. Estava lendo Rumash, estudando um pouquinho, e eu comecei a olhar para algo que eu nunca tinha percebido, me mobilizou e eu acho que talvez a gente nunca tenha visto dessa forma. É o seguinte, a Torá conta para a gente no livro de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, basicamente 40 anos de trajetória do povo Yodi no deserto. A gente sabe que o povo viveu Alpi Hashem, literalmente conforme a instrução de Hashem. A gente falou que eles se deslocavam conforme Hashem orientava, como a gente mencionou alguns minutos atrás. Haviam as nuvens que protegiam eles e tudo era controlado 100% o ex-divino. A gente olhando para o Sefer Bamidbar, a gente vê alguns personagens diferentes lá. Kora, que foi discutir com Moshe Rabenu. A gente conhece muito bem Bil'am, que também foi brigar, amaldiçoar o povo contra Moshe Rabenu. E a gente vê algumas coisas assim que foram um pouco desagradáveis que aconteceram no deserto. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, queria perguntar para vocês, quem escreveu, meus queridos, Sefer Bamidbar? Quem escreveu o quarto livro da Torá Kudoshá? Pensei em duas opções. Hashem, opção A, vamos lá, pergunta de vestibular. Opção B, Moshe Rabenu, conforme a instrução de Hashem. O que a gente responderia? Óbvio, que são opções parecidas, mas opção verdadeira a gente responderia e responde, que foi Moshe Rabenu, que escreveu o quarto dos livros, todos os livros, mas vamos falar do quarto agora, conforme a orientação direta e completamente especificada por Akadosh Barucho. Só que, na verdade, eu queria pensar junto com vocês que a opção A e B, ambas estão erradas. Me explico, por favor, prestem atenção. A opção C, que é a verdadeira, NDA, nenhuma das alternativas anteriores. Não foi, na verdade, Hashem, não foi Moshe Rabenu com a orientação de Hashem. O que quer dizer isso? Não foi Moshe Rabenu que escreveu o Sefiltral? Claro que foi. Então, onde a gente quer chegar? Acompanhe comigo ali que é interessante. Quem escreveu o Sefer Bamidbar em específico, fica mais fácil mostrar no Bamidbar isso, fomos nós mesmos. O plano original de Hashem não era, meus queridos, que a gente ficasse 40 anos no deserto. O plano original de Hashem é que a gente saísse do Egito, depois das 10 Makot, cada um de nós, povo Yudi, passasse alguns dias no deserto, recebe a Torá depois de 50 dias, curte o solzinho um pouquinho, bronzeia, fica bonitão, saudável, recebe a Torá e Tfilata Derech Salamat próximo step, próxima parada, Yerushalayim Bet Hamikdash. É isso mesmo. A gente tinha que ficar muito depois do Arsinai, pouquíssimo tempo no deserto. A gente teve um deturro. De repente, o ex fala pra gente recalculando a roda. e a gente olha embaixo lá da tela do ex pra ver que horas a gente vai chegar no destino e de repente o destino muda de poucas horas ou pouquíssimos dias pra mais de 40 anos. O que aconteceu? Recalculando a rota. A gente sabe o que fez recalcular a rota. Não foi um acidente aqui no caso do ex. Ou na verdade teve algum tipo de acidente, a gente pode falar. Os menagrimos espiões, como todo mundo conhece, foram dar um report sobre a terra de Israel. Falaram algo desagradável. Daqui a gente aprende que é proibido falar de pedras e de chão quando se refere à terra de Israel. E o que aconteceu foi que a Shem ficou muito chateada e falou agora a gente vai mudar o curso da história em vez de ficar minutos no deserto ou poucos instantes vão ficar mais de 40 anos no deserto. Depois que o povo teve essa atitude apareceu Korach apareceu Bila'am e apareceu um monte de outras histórias desagradáveis. Reclamaram do mar reclamaram e aí a gente sabe que alguns episódios que tiveram desagradáveis alguns plural. Eu pergunto de novo agora quem escreveu Sefer Bamidbar? Moshe Rabeno? Óbvio que foi Moshe Rabeno. Com a instrução de Hashem foi. Mas na verdade fomos nós mesmos. Nós que como que se fosse colocamos a mão na caneta de Moshe Rabeno e a gente recalculou a história. Porque se fosse a história meus queridos com a forma óbvio que óbvio que Hashem sabe tudo desde o início repito óbvio que Hashem sabe tudo desde o início mas o plano inicial era que pós recebimento da Torá Har Sinai 50 dias depois de sair do Egito a gente ia ir direto para Israel a gente teve um detour de mais de 40 anos o que aconteceu? Nós escrevemos essa nova história acompanhem comigo olhem que master o mesmo é verdadeiro não só para o Sefer Bamidbar vou pegar mais um exemplo só para o senhor não ficar muito longo Bereshit qual foi o plano de Hashem ou talvez Shemote vai ecrã também qual era o plano de Hashem inicial Hashem criou Adam Marichon o primeiro homem em seguida sua outra metade senhorita Havá colocou os dois no lugar mais maravilhoso do mundo ah não é Disney não é Suíça muito mais bonito do que isso não é Jerusalém mais bonito do que isso Gan Eden de repente eles ficam alguns minutos lá eles tinham que ficar poucas horas lá se eles não tivessem feito o erro que era tudo menos Massa do Amor ele comeu a fruta Agumara conta que tem uma discussão que fruta que era mas não era Massa do Amor ele foi lá e comeu aquela fruta e de repente se eles não tivessem feito esse equívoco naquele momento eles entrariam em algo chamado assim de Zagumara para a gente no mundo que era 100% Shabbat o que isso quer dizer era o Gan Eden Eterno mas já que eles pecaram aí a gente recebe uma mensagem do ex de Hashem recalculando aí apareceu Noach apareceu Cain e Hevel apareceu um monte de coisas que talvez não eram o plano inicial de Hashem ou seja quem escreveu a história do mundo lá no começo foi Adam e Havá depois um exemplo anteriormente citado no deserto foram os próprios Eudim quando decidiram fazer o retaeg quando decidiram os Meragrim falar mal da terra de Israel o plano mudou e eu fiquei pensando comigo mesmo será que de fato a gente vivia Alpi Hashem quando a gente estava no deserto o Pazuk fala Alpi Hashem eles viajavam estacionavam conforme a orientação de Hashem 100% é um louvor e claro que é mas um minutinho escutem agora que power meus queridos uma vez que eles escolheram os Meragrim por exemplo falar mal da terra de Israel ou uma vez que Adam e Havá erraram aí sim Hashem falou tá bom vai ser Alpi Hashem nessa avenida que você escolheu mas a avenida inicial que era o plano de Akadosh Barohu tanto em Bereshit que era chegar direto no Ganédnimo se começasse poucas horas depois de Adam e Havá eles não tivessem feito o erro de comer da fruta proibida eles estariam na vida de Mashiach eterna desde aquela época se o povo não tivesse queridos os Meragrim não tivessem falado mal da terra de Israel eles estariam na terra de Israel o Betamigdash estaria construído por Moshe Rabeno e nunca mais teria sido destruído não haveria Korach não haveria reclamação do mar ah mas é Alpi Hashem eles viviam Alpi Hashem uma vez que eles escolheram aquela avenida dentro daquela avenida depois de ter feito haverá tanto Adam e Havá quanto também os Eudim no deserto eles viviam Alpi Hashem mas a escolha daquela avenida esburacada e não a avenida inicial Florida que Hashem tinha planejado para a gente isso foi escolha nossa ou seja a gente cada um de nós escreve a nossa história depois que a gente decidiu aquele curso Moshe Rabeno óbvio que escreveu a Torá certeza que a Torá é divina foi o Moshe Rabeno que escreveu com orientação 100% de Hashem mas quem escolheu que a história tomasse aquele rumo foi o povo naquela hora fazendo atitudes corretas ou o contrário muitas vezes a gente pensa olha nós somos dessa forma a nossa família é assim espiritualmente é assim financeiramente nós somos assim é assim que a Hashem quer cada um é diferente Hashem tem um plano para cada um é verdade mas não é verdade ao mesmo tempo ou seja uma vez que a gente escolhe uma avenida nessa avenida Hashem nos dá uma orientação agora o fato de ter escolhido aquela avenida isso foi escolha completamente nossa porque tem coisas que a gente escolhe outras coisas não alguns nasceram homem e outros mulher isso foi uma escolha total de Hashem agora quanto educado eu vou ser quanto não delicado eu vou ser quanto shabat eu vou cumprir ou não quanto ágil eu vou ser no trabalho quanto preguiçoso eu vou ser no meu trabalho isso não são escolhas que Hashem faz são escolhas que nós fazemos e conforme essas escolhas inúmeras outras que estão na nossa mão que a gente faz olhem que power a gente escolhe avenidas religiosas sociais econômicas e a gente vai trafegando por elas nessas avenidas também tem Alpi Hashem tem orientações de Hashem mas o fato que a gente está em tal avenida economicamente muitas vezes socialmente religiosamente isso tudo é escolha nossa porque ficar 40 anos no deserto era Alpi Hashem depois que eles já fizeram o erro virou Alpi Hashem mas o Alpi Hashem verdadeiro o ex inicial era não ter ficado nem mais um mês no deserto quanto se quer menos 40 anos muito power nós traçamos o nosso destino óbvio que depende da vontade de Hashem da ajuda de Akadosh Baruch que comanda o mundo inteiro mas a gente escolhe em qual avenida entrar e depois Hashem faz ir mais rápido ou mais devagar mas qual avenida entrar escolhe a nossa uma vez que a gente se coloca naquela estrada Hashem nos orienta qual estrada escolhe nossa talvez fiquei pensando que isso deep down de verdade é o que Hakamim chama o nosso sábio chama de Beherat Hovshit ou no português claro livre arbítrio freedom of choice o que quer dizer isso you choose it you call it você escolhe ataburrer não eleições que a gente pode escolher o presidente talvez pode também mas a democracia nas nossas vidas ela é muito mais forte é o livre arbítrio a gente escolhe trazer um exemplo do Tanakh para ficar um pouquinho mais claro e olha que poderoso Leá uma das filhas de Lavar a filha mais velha estava predisposta a ser casada com um familiar dela que é o filho mais velho de Yitzchak quem era? Irifká quem era esse filho? Esav Leá deveria ter casado porque ela era mais velha e Esav era o mais velho e assim que se casava o mais velho com o mais velho o mais jovem com o mais jovem então Leá deveria ter casado queridos com quem? com Esav Esav dele saiu a Malek o povo que é arqui-inimigo do povo Yudê de Esav saiu de acordo com parte daqueles que explicam Agumarai Megelah de uma forma os nazistas Leá uma vez que ela tivesse casado com Esav que era o que era predestinado ela ia viver o melhor que dá para fazer naquela avenida o que Leá fez? ela mudou a avenida ela chorou muito ela fez muita tefilá ela mudou o destino dela não ela traçou o destino dela o que ela fez? fez muita tefilá ficou com rugas de tanta tefilá de tantas lágrimas de tanta sinceridade o Shek falou um minutinho você vai ser a primeira a casar com Iacov e das doze tribos e quatro esposas que Iacov teve mais uma vez quatro esposas que Iacov teve o share de cada um doze dividido por quatro é três cada esposa devia ter três filhos três tribos Leá teve seis tribos por quê? porque Leá escolheu com esforço um pouco acima da média no caso dela uma nova avenida e conforme aquela nova avenida a Leá viveu e até hoje Leá é uma das matriarcas e não teria sido seguisse o curso natural da água de casar com o Esav da vida ela teve seis tribos e não virou mãe de gangue de assassinos que rodam o mundo virou mãe de valores e não mãe de pessoas que não tem moral a gente escolhe a vida o caminho nós escrevemos a nossa história é isso mesmo se a Damarishon óbvio que tem uma explicação por que ele errou se ele era uma pessoa tão grande ele tinha como pai e mãe no RG Hashem mas se a Damarishon meus queridos não tivesse feito o equívoco a gente estaria no Ramabá até hoje não ia precisar guerras fome tudo isso que a gente vê histórias que a gente não consegue entender sofrimento seria completamente diferente a Damarishon escolheu aquela avenida dentro daquela avenida a gente tem cumprimento de shabat cachrut mas inicialmente o plano não era ser assim porque para cada avenida tem leis de Hashem em qual avenida nós vamos caminhar that's our choice é nossa escolha que mensagem poderosa é verdade que ah, mas errar é humano sim errar é humano é em parte saudável não que a gente possa errar por querer e faz parte do crescimento mas a gente tem que tentar ao máximo acertar e viver no plano original que cada um tem de Hashem que cada um Hashem tem para cada um de nós como? a gente sabe exatamente o que é certo o que é errado isso a gente procura uma orientação de um Rav competente a gente sabe como deve ser o trato da pessoa com os outros com a Kadosh Baruch Hu consigo mesmo não se colocar para baixo saber se elogiar saber elogiar os outros saber elogiar Kadosh Baruch Hu a gente sabe que isso é o saudável às vezes a gente entra na rotina a gente acaba escorregando mas óbvio que Hashem não quer que a gente pense cada um mal de si próprio nem que Hashem não gosta da gente bobeira total porque Hashem gosta da gente mais do que um pai gosta de um filho e um pai não consegue não gostar de um filho mesmo que ele tente talvez meus queridos essa explicação no que Hashem falam para a gente nossos sábios falam que para quem é um Talmit Hashem de verdade um sábio todo dia é Shabbat não quer dizer obviamente que ele vai fazer Kidush todos os dias e nem não poder andar de carro todos os dias o que quer dizer então que para quem é um Talmit Hashem um sábio todos os dias é Shabbat o que isso quer dizer eu acho que isso quer dizer é o seguinte uma pessoa que vive num naipe tão alto tão cuidadoso uma avenida tão maravilhosa que ele escolheu ele atingiu o Shabbat dele ele é quase igual a Dama Richon o primeiro homem antes de ter pecado é isso ele vivia num mundo que era completamente Shabbat porque Dama Richon foi criado na cesta se ele não pecasse ele entrava no Shabbat e a vida inteira seria um grande Shabbat só prazer sem estresse trabalhar o campo um pouquinho Hashem andava para Nassá estudava tinha uma relação saudável com sua esposa com seus filhos com a Kadosh Baruch Hu consigo mesmo isso que é um Talmit HaKham ele vive no mundo que é tudo Shabbat o que é isso? óbvio que a gente tem estresse do dia a dia mas o que quer dizer isso assim no máximo querido no máximo quer dizer uma pessoa que conseguiu escolher a avenida mais florida do mundo e vive nessa avenida maravilhosa cada um de nós escreve o nosso livro o nosso caminho dentro desse caminho de fato a gente escolhe aí seguir as leis da Torá dentro desse caminho mas qual caminho escolhe a nossa em todos os sentidos delicadeza ou indelicadeza santidade espiritual ou o contrário financeiramente também ah, mas tem gente que se esforça pouco e ganha muito isso sim é de Hashem mas a gente primeiro precisa se esforçar primeiro precisa fazer tefilar primeiro depois que eu fiz isso aí sim esse é o caminho de Hashem mas isso não é verdade só para sustento quando se fala de mitzvot de averot de construção pessoal também a gente fala assim que a pessoa precisa se esforçar muitas vezes o natural é sem querer que a pessoa fala eu sou nesse nível religioso assim que eu sou porque Hashem me criou assim agora financeiramente não financeiramente eu não sou assim financeiramente eu quero cada vez crescer e tem que querer crescer porque óbvio que a motivação a ambição ela é maravilhosa mas em tudo como pessoa e como conta de banco também não só financeiramente cada um de nós escreve o seu próprio livro olhem que interessante a gente escolhe como fazer o curso da história a água quando a gente vai em uma cachoeira em algum lugar ela cai conforme o que é traçado para ela pela natureza a gente não deve deixar a natureza nos levar a gente cria o caminho depois a água flui na época do iluminismo acompanhem comigo havia uma vontade muito, muito, muito forte era um Yetzirá gigante gigante uma intuição uma vontade um desejo gigante se juntar a esse grupo de pessoas cultas iluministas e que parte das ideias deles eram contra a Torah chegou a vez de Ark se juntar ao iluminismo ele era muito muito inteligente e os iluministas estavam procurando da forma mais forte e não precisava procurar muito porque já tinha muita vontade de se juntar com essa sabedoria com tudo isso que a Ark fosse o matemático da universidade o professor de matemática da universidade a Ark por um triz como diz o narrador do jogo de futebol na trave a Ark quase foi virar o grande matemático da universidade da época dos iluministas nada contra ser um matemático numa universidade mas na trave Ark acabou indo para um lugar chamado Slavodka mais precisamente a Ishiva de Slavodka ele foi com 13 anos de idade e o resto é história porque meus queridos Ark era o nome como ele era conhecido no mundo mas depois que foi para Ishiva Ark é Aharon não só Aharon Rav Aharon Kotler o homem que mudou a história dos Estados Unidos inteiro eu costumo dizer que Lakewood que é a cidade onde ele fundou a Ishiva dele não tinha nada lá nada era campo por isso que ele foi para lá virou um mundo não virou uma cidade virou um país inteiro quanta Torá saiu daquele lugar quantos professores Sofrim Rabanim tudo saíram e saem daquele país eu sei que é uma cidade vou chamar de país porque é tão grande chamado Lakewood milhares de pessoas dando Torá o dia inteiro todos os dias 24x7 Ark quase virou matemático na universidade e depois foi o gigante o grande Ravaron Kotler tenta imaginar fiquei pensando se esse Ark fosse para a universidade e fosse Shomer Shabbat ia chegar com seus 119 anos de vida 120 satisfeito falando para Shem eu cumpri Shabbat coloquei Tfilim todos os dias a Shem falou para ele está certo nessa vida que você escolheu você foi maravilhoso mas estava predestinado você tinha o poder de escolher a avenida de construir Torá no mundo nos Estados Unidos num local chamado Lakewood que de fato ele se enfez olhem que potente a gente escolhe a nossa avenida em tudo escutem só essa existe um Mashguiach Mashguiach é um mentor espiritual não é de uma eshiva é de todas as eshivot quase de Israel Ravdon Segal que também morou uma época em Lakewood já que a gente mencionou Ravaron Kotler mas voltando Ravdon Segal um gigante da nossa geração que tem a viva pelo menos com saúde pelo menos até os 120 anos e Ravdon Segal foi uma vez para os Estados Unidos ele foi falar com alguns jovens que estavam com uma certa dificuldade de se organizar no mundo das mitzvot não estavam com muita vontade não queriam mais continuar cumprindo o mitzvot acontece Ravdon Segal entra e fala para todos eles olha eu queria que vocês soubessem que vocês tem um potencial master o que vocês vão fazer com potencial escolha de vocês mas vocês tem um potencial nada mais nada menos do que master ótimo e próprio Ravdon Segal contou isso para os meninos contou o seguinte uma vez Ravaron Kotler mais uma vez Ravdon Segal contou para os meninos nessa instituição que ele estava lá ele contou para os meninos que uma vez aconteceu um certo episódio esses meninos que não estavam se ligando bem com a Torá aconteceu uma vez ele contou que Ravaron Kotler foi para um kibbutz muitos anos atrás e ele foi dar shiur num kibbutz e até que um menino levantou a mão no meio do shiur e fez uma pergunta sobre o assunto que Ravaron Kotler estava debatendo Ravaron Kotler quando dava shiur os olhos dele viravam um fogo o melhor shiur participou do shiur do Ravaron Kotler ele falou que o shiur dele era muito difícil e parecia um homem que era completamente um fogo dando shiur Ravaron Kotler viu esse menino com a mão levantada ele fala sim e o menino fez uma pergunta Ravaron Kotler no kibbutz dando shiur para aqueles meninos fala para os meninos olha meu querido a sua pergunta não é boa ela é ótima ele pergunta para o menino você estuda numa shivak em Israel o menino fala não Ravaron Kotler falou para esse menino meu querido uma pergunta dessa uma luz dessa uma sabedoria dessa pertence ao mundo das shiur Ravaron Kotler perguntou quem são seus pais o menino mostrou para ele Ravaron Kotler foi era um homem digno muito fino muito distinto e famoso foi falar com os pais os pais deixaram esse menino precivar e Ravdon Segal contando isso nos Estados Unidos para os meninos mais uma vez e falou para os meninos sabe quem era esse menino naquele kibbutz eu Ravdon Segal pessoal o mestre o masguir não de um eshivar de todas este voto de Israel hoje o homem meus queridos podia ter sido um homem que ficava no kibbutz catando laranja cumprindo o shabat e seria um bom eu dir com certeza mas cadê não Ravdon Segal cadê o grande Ravdon Segal que é o masguir das eshivot não sei eu fiz o que me deram você nós escolhemos a avenida que nós vamos caminhar na nossa vida ele escreveu o livro novo da vida dele a página nova e cada um de nós escolhe a página o livro a enciclopédia que a gente quer traçar e trilhar nas nossas vidas como isso? cada vez que a gente fala com os outros cada vez que a gente faz uma brahá preste atenção nos exemplos por favor cada vez que a gente faz uma atfilá com o seminyan cada vez que a gente estuda ou deixa de estudar cada vez que a gente cuida do shabat ou de alachoditsniut a gente vai mudando o curso vai escrevendo uma nova página do nosso livro e dos nossos filhos para sempre eu vou terminar com duas dois episódios curtos que aconteceram em momentos diferentes mas me chamaram muita atenção porque tem algo muito similar em ambos para mostrar que a gente escreve a nossa história e depois que a gente escolhe o livro que a gente quer colocar a nossa história aí a Shem fala olha siga essas instruções mas qual livro se é o livro florido é o livro feliz ou o livro mais simples a escolha é nossa o Staiple ele com isso a gente finaliza grande Iakov Kanievski Zichron Libraha ele contou que em 1914 ele quando criança estudava na Estivar de Novardoc os alunos não voltavam para casa não é nem frequentemente era muito pouco voltavam para casa da Estivar para casa de casa para Estivar muito pouco então quando um menino ia para casa os outros pais de outros alunos que também estavam na Estivar aproveitavam para mandar alguma coisinha com esse menino de volta para os seus filhos na Estivar Staiple volta para casa o pai de algum outro menino deu a carta e falou olha por favor Staiple você pode entregar essa carta Iakov Kanievski naquela época não era Iakov Kanievski pode entregar essa carta para o meu filho que estuda com você lá em Novardo que faz tempo que eu não vejo ele disse Staiple claro que eu posso quando eu voltar para Estivar eu dou para ele recebeu a carta só que como a gente sabe pela data 1914 começou a primeira guerra e o Staiple ficou com essa carta no bolso dele perto dele por oito anos óbvio sem ler a carta e sem entregar entregar a carta oito anos depois o Staiple teve a possibilidade de voltar para Estivar dele só que o pai daquele menino já havia falecido quando o Staiple entregou a carta entregou a carta para o menino e sentou do lado dele para ver o que estava escrito na carta era a última mensagem que ele tinha do pai dele em vida que ele recebeu e agora não tem mais e aquele menino que já era uma pessoa mais velha lê a carta e para de ler no meio o Staiple fala para ele por que o menino traz o Staiple para o lado e lê junto com ele não teve coragem de ler na carta estava escrito o seguinte filho como vai como vai o seu estudo pessoal olhem a carta que o pai mandou para o filho por favor quando você voltar de Novardok para Ishivah não esqueça de trazer as famosas sardinhas da sua cidade para a gente degustar assinado o Abba essa foi a última mensagem que o pai dele deixou não esqueça de trazer as sardinhas o que me chamou atenção foi que eu vi outro episódio que aconteceu em um momento diferente em lugares diferentes mas a ideia era muito similar porque essa era a história dessas pessoas iam muito pouco para casa de Ishivah visitar os pais em casa era algo muito não normal para poucos Rav Isaac Sher de Slabotka agora lugar diferente voltou para casa também era a vez dele voltar para casa depois de muito tempo de não estar em casa o pai de um amigo dele fala a mesma coisa Isaac você pode levar a carta para o meu filho que estuda com você lá em Slabotka ele falou claro ele entrega a carta para o filho e fica curioso para saber o que o filho está lendo e o filho fala para ele pode vir perto de mim e na carta estava escrito o seguinte com isso a gente termina outra carta situação parecida cenário de vida parecido mas escutem sua mensagem querido filho como vai como estão os estudos a carta começou igual a outra escutem o final da carta eu vou te pedir um favor meu querido filho você está longe antes de tomar qualquer decisão na sua vida pensa sempre o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida assinado meus queridos acompanhem comigo o que você faria se fosse o seu último dia de vida antes de tomar a decisão pensa nisso quem era o menino que recebeu aquela carta o pai era o grande o homem diz o filho foi posteriormente Rosh Vadimir e Yerushalay será que foi a carta que fez eles diferente certeza que imbuído nos pais um pediu não esqueça as sardinhas foi esse o caminho que ele escreveu foi esse o livro que ele escreveu para o seu filho o importante são as sardinhas o chocolate aquela carne talvez da argentina é o mais importante óbvio que casher com muitos selinhos bom apetite o outro falou querido se você for tomar uma decisão um pouquinho mais importante para a sua vida o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida pense com esse foco que Bezrat Hashem meus queridos a gente possa viver sempre Al-Pi Hashem e a gente vive Al-Pi Hashem sentar no metrô e fazer um Shidur de duas pessoas que não se viram óbvio que Al-Pi Hashem mas hoje a gente aprendeu que tem algo muito mais forte do que esse Al-Pi Hashem que é o destino a gente escreve o nosso livro a nossa enciclopédia o nosso próprio como se fosse Sefer Torah ótima noite e semana a cada um de nós tudo de bom Tchau 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 Tchau